Sou Anastácia de Cabelaus Erasmussen, tenho 23 anos e venho da Rússia. Eu chamo-me Ulrich Solper Erasmussen, tenho 43 anos e venho da Dinamarca. Ela tem raízes alemãs por parte da mãe e raízes georgianas do pai. Anastácia cresceu em Sochi, na Rússia, mas aos 14 anos mudou-se para Portugal com os pais e o irmão mais novo. Hoje é estudante do terceiro ano do curso de Relações Internacionais. Já ele, Ulrich, é dinamarquês, ex-diplomata e assessor no Observatório Europeu da Droga e da Tóxico-Dependência da Comunidade Europeia. Há 13 anos que vive em Portugal. Duas culturas e nacionalidades diferentes encontraram-se num país que hoje consideram como a sua segunda casa. Em 2007, foi exatamente nesta casa. Um amigo fez aqui um churrasco e eu também fui convidada. E pronto, encontrei o Ulrich e conheci o Ulrich mesmo nesta casa. Quando eu estava a subir escadas, o Ulrich abriu a porta e até agora consigo lembrar como é que ele estava vestido. Estavas com uma camisa azul escura, com calças escuras. Pronto, mas estava muito disco style, sabes? Porque ele gosta assim... Disco style! Então não é... Porque a camisa estava assim, como brilhante. Nós conhecíamos-nos em 2007, mas foi só em 2009 que nós começamos a namorar. Quando nós conhecíamos, tu namoravas com alguém e mais tarde eu namorava com alguém. Eu tinha um perfil no Facebook e pronto, chega aquela mensagem de ser Anastasia Ticabalatze. Sem rasmos, pediu-te a amizade. Aceitei e quando aceitei fui para a página dela e notei que eu era o primeiro amigo masculino. Depois eu disse a ela, ah, que honra ser o primeiro amigo. Depois ela responde dizendo qualquer coisa assim, não ficas convencido. A minha família é bastante tradicional. Os meus pais e os meus avós andaram sempre a fazer pressão. Ah, vocês têm que casar. Vocês têm que casar, nós precisamos de netos. Mas só que, calma, nós só estivemos a namorar um ano ou um ano e meio. Eles queriam já casamento, uma festa, porque estavam a viver juntos. Não podem estar a viver juntos sem estar casados. Mas a diferença da idade, no meu caso, no início assustou-me imenso, porque, pronto, como no início o Ulrich estava a conquistar-me durante meio ano, eu adoro repetir isso. É óbvio que me assustou. Eu já conhecia a família do Ulrich, mas o Ulrich não conheceu a minha família, porque eu estava com medo, estava sempre a dizer, ah, bem, eu namoro com um rapaz mais velho. Ah, pronto, estava sempre a tentar de criar aquela coisa que não me perguntassem a idade dele, percebes? No dia 3 de março, começaram uma nova página das suas vidas. A recente família em Rasmussen confessa que está a lidar muito bem com as diferenças multiculturales. Ele é muito mandona, então fica tudo a ser assim, mais russo do que de marquês. Os russos são um pouco mais assim que improvisamos, por exemplo, hoje não temos planos. Ok, bora lá ao cinema, ou vamos assim ligar os amigos às 11 horas e vamos ter a casa deles, ou vamos tomar um café, enquanto os dinamarqueses não. Os dinamarqueses têm que combinar isto uma semana antes para ter, não sei, um encontro, para ir tomar um copo ou para sair ao cinema. É raro, é muito raro. Isto que eu acho que é uma grande diferença entre o nosso povo e o povo dinamarquês. A primeira vez foi então e fui com a Anastácia. Achei interessante e pronto, uma coisa que faz impressão é na Rússia. Se tu conheces alguém como a Anastácia, pronto, como é o... Tens um amigo lá dentro, um ponto de contato, digamos, são super hospitaleiros. Em todas as famílias, sendo com a diferença de idade, várias culturas, várias nacionalidades, eu acho que elas todas têm discussões, têm os bons momentos, têm os maus momentos, mas o que é que interessa, eu acho que é amor. Pronto, é mais português em Portugal do que em estrangeiros e nós acabamos de poder estar com outros estrangeiros. Estamos à procura de alguém que está, não necessariamente na nossa terra, mas também que tem uma atitude um pouquinho mais aberta, uma abordagem à vida um pouquinho mais aberta, não sei se tem a ver com isso. Amor, eu acho que é destino.